E pra você que tá chegando agora aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo! Eu sou Cristina Lopes e hoje eu quero conversar com você a respeito de diabetes. E eu já vou começar aqui te fazendo uma pergunta. Você acha que existe diabetes emocional? Ou você já ouviu falar? O que você pensa aí a respeito? É sobre esse assunto que eu vou conversar com você hoje aqui no nosso vídeo. Já vai deixando aí o seu like aqui no nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho pra receber todas as notificações. Bom, antes de mais nada, eu quero te explicar o que é diabetes. Eu vou te explicar aqui de uma forma muito simples que você com toda certeza vai entender perfeitamente. O diabetes, ele é uma doença hereditária. Ou seja, você já tem aí um traço familiar que deixa você propenso a ter diabetes. E o que é o diabetes? O diabetes é a falta de produção ou a produção insuficiente de insulina. A insulina, ela é produzida pelo pâncreas. Você sabe o que é pâncreas? O pâncreas é uma glândula, a maior do corpo humano. Então, a insulina, como é produzida por uma glândula, o que ela é? Ela é um hormônio. E o que a insulina faz? Afinal de contas, a insulina, ela funciona como se fosse uma chavinha. Então, ela que permite a entrada dos açúcares, da glicose, para dentro da célula. E quando a glicose é transportada para dentro da célula, a célula é capaz de transformar esses açúcares em energia. Então, quando você não tem a insulina, você não tem aí essa chavinha. E agora vem a questão que eu te fiz lá no começo do vídeo. Será que existe diabetes emocional? A resposta é não. Por mais que você já tenha ouvido falar, ai, a pessoa teve diabetes agora, foi emocional. Não existe diabetes emocional. Ou seja, se a pessoa já não tiver ali um traço familiar, uma hereditariedade, ela não vai ter diabetes por conta do emocional. Porque se assim fosse, você já não passou por um grande estresse na sua vida? Eu já passei. Bem, provavelmente, você que está aí me acompanhando, já passou também. Eu tenho diabetes por conta disso? Não. E você tem? Talvez não também. Então, não existe diabetes emocional. E agora eu vou explicar. Por quê? Como você já ouviu falar nisso, que tem diabetes emocional, na verdade, o fator emocional aí, ele vai funcionar como um fator desencadiante. Então, tem diferença de causa e fator desencadiante. Então, sim, no caso, se a pessoa já tiver ali um traço de hereditariedade e ela sofrer um forte estresse, aí, sim, ela pode desencadear o diabetes. E além desse fator desencadiante e do traço de hereditariedade, você tem os fatores de risco, que é importante a gente falar aqui para que você se previna caso você tenha aí o traço familiar. E quais são esses fatores agravantes? Sedentarismo, a obesidade, pressão alta, fumo, colesterol alto. Então, se você tem aí um traço familiar, cuide-se, evite fumar, vá praticar esportes, controle alimentação, porque assim você vai ser capaz de, de repente, até não vir a ter o diabetes só porque você tem esse traço familiar. Eu espero que você tenha gostado e eu te encontro no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.